Em nove meses de governo, Jair Bolsonaro visitou vários países e apresentou o Brasil como oportunidade de investimentos e de parcerias. Foi assim na primeira visita oficial aos Estados Unidos, quando o presidente brasileiro foi recebido pelo colega americano Donald Trump. Lá, foi assinado um acordo que permite aos Estados Unidos lançarem satélites da base de Alcântara, no Maranhão. E os americanos se comprometeram a apoiar a candidatura brasileira a uma vaga na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Nossas nações trabalham juntas para proteger os nossos povos. Esperamos ter uma parceria ainda mais profunda e trabalharmos juntos. Da visita do presidente brasileiro a Israel, saíram seis acordos de cooperação em áreas como ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. É com essas parcerias, com esse casamento e com essa confiança, é que nós podemos fazer muita coisa para o Brasil, Israel e para o mundo também. No Chile, Bolsonaro abriu as portas para parcerias. Vamos enviar simultaneamente a nossos congresso para que o aprobem no Tratado de Livre Comércio. Hemos chegado a um acordo em matéria de ciência, inovação, tecnologia. E depois de 20 anos de negociações, o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia foi fechado em junho deste ano. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, essa é uma das mais importantes parcerias comerciais de todos os tempos e trará benefícios enormes para a nossa economia. Opinião compartilhada por especialistas. Isso vai trazer resultados extraordinários no longo prazo para o Brasil, tanto na inovação, nos diversos produtos, como na ampliação do comércio. Além de participar da cúpula do Mercosul, o presidente brasileiro também esteve em outros encontros importantes, como o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, e a cúpula do G20, realizada em Osaka, no Japão. E a participação do Brasil na ONU, por ter destaque justamente na abertura da Assembleia Geral, serve para chamar atenção para a nossa pauta interna. É quando o Brasil apresenta temas de interesse nacional que possam facilitar as relações políticas com outros países. Para o Brasil, é mais um fórum, aliás, ampliado, de levar uma mensagem do governo brasileiro, aplainar controvérsias, e é um momento estratégico.